Oi gente, bem-vindos ao Ateliê. Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de comprinhas, porque eu fui lá na 25 de março e vou mostrar pra vocês agora, ok? Vamos lá? Gente, agora vamos mostrar pra vocês. Isso daqui eu comprei num camelô. Eram 3x20. Olha que loucura isso aqui. Isso dá pra fazer bastante enfeite. Essa pretinha, ela é um pouco opaca. Comprei duas delas. Essa dourada, a prateada, a rosa, a prateadinha de novo, azul, esse daqui que eu mais gostei, a verdinha, show. E esses strass vermelhinhos de florzinha. Isso aqui é um EVA, que eu pretendo fazer o quê? Quero ver se eu consigo furar ele com um cortador, com um furador, e fazer umas florzinhas ou qualquer desenho. Essa daqui é uma renda branca. Isso daqui é muito lindo. Custou 40 reais, mas olha, vem bastante. E também eu posso, se eu quiser fazer de outra cor, é só eu pintar de outra cor. Por isso que eu compro branco a maior parte das minhas coisas. verniz acrílico. Uma cola glitter, porque eu faço umas rosinhas de papel, e elas ficam meio sem gracinha. Isso aqui eu vou colocar pra dar um brilho. Rolinho. FITINHA DE GORBURÃO FITINHA DE GORBURÃO FITINHA DE GORBURÃO FITINHA DE GORBURÃO Essas fitinhas aqui são um charme. Olha que linda. Dá pra fazer bastante enfeite, bastante enfeite de álbum, de scrapbook, ou até mesmo nas laterais das caixinhas. Olha que loucura, que coisa linda. Isso aqui é um limpar pincel. Outra fitinha, que eu também achei no show. Essa aqui deve ter custado 12 ou 15, não me lembro. Mas é muito bonitinho. Flozinhas, que dá pra fazer em vários projetos. Uns stickers, adesivos. Tinta craquelê. Tinta craquelê. É um juntinho. Essa cor aqui. Aqui é a cor azul petróleo. Eu quero fazer uma caixa dessa cor. Isso daqui, gente, são forminhas de docinhos. Na verdade, eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer com isso. Mas eu achei elas tão mimosas. Mas eu acho que eu vou fazer umas rosetas. Eu não sei ainda. Depois eu mostro. Pinta óleos. Cola gel pra decoupagem. Uns pezinhos. Pra pôr em caixinha. Pinta com betume isso aqui. Fica show. Fica banana, fita adesiva de espuma, né? Essa aqui é da Coque Cree. Umas doles. Custou R$13,00 essas doles. Eu compro sempre branquinha. E se eu quiser, eu posso pintar também de outra cor. Lacinhos. Umas rendinhas. Essa aqui é preta e essa é salmão. Olha que bonitinha. Essa daqui são umas florzinhas. Elas são de tecido. São um pouco carinha. Mas elas podem também ser pintadas de outra cor. São branquinhas. Olha que bonitinha. Esse daqui é um furador. Minha filha tava passando por aí. E comprou pra mim. É de nota musical. Olha que bonitinha. Essas florinhas de cupcake. E essas aqui tem utilidade sim. Vou fazer cupcake. Essas lixas que eu comprei pras minhas filhas. Esse jar. Ai, eu devia ter comprado mais. Devia ter comprado um pra cada uma. Olha que bonitinho. Ele é de vidro. Fofo. A Nicole, minha filha mais nova, comprou esse baleira. Que enche de balinhas e vai rodando aqui. É um show. Uma gracinha. Um tanquinho. Novinho. Porque o meu está acabado. Esse custou R$ 13,90. E também umas toalhinhas para fazer um kit de bebê. Que depois eu faço e mostro para vocês. Comprei também umas bisoterias. Olha que coisa linda. Eu fiquei apaixonada por isso daqui. Eu fiquei apaixonada por isso daqui. O brinco e o colar. É o maxi colar, né? Esse colar aqui. Olha que bonito. E um brinquinho. Que custou, deixa eu ver. R$ 7,00. Então, hoje foi esse vídeo das comprinhas. E a gente se vê mais aqui no canal. Um beijo. Tchau. Pai! Esqueci! Começa de novo. Peraí.